Áudio Livro Primeiro o Reino Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração De Josanã Alves Capítulo 5 Aprendendo a Pedalar John Newton diz A graça me trouxe a salvo até agora E a graça me levará de volta ao lar H. William Webb Peploi diz Não tente segurar a mão de Deus Deixe que ele segure a sua Deixe que ele cuide do segurar Enquanto você se concentra no confiar Eu tenho dois irmãos e sou o filho do meio Entre nós existe uma diferença de três anos De forma que quando meu irmão mais novo nasceu Eu tinha três anos e minha irmã tinha seis Existe alguma vantagem nisso? Eu não sei bem Mas conheço uma desvantagem Bicicletas A bicicleta para uma criança de três anos Não serve para uma de seis A bicicleta para uma criança de seis anos Não serve para uma de nove Então em minha casa a regra era a seguinte Se financeiramente não era possível comprar uma bicicleta Para o tamanho e a idade de cada filho Então nenhum terá bicicleta E assim passei minha feliz infância sem bicicleta Quando eu tinha uns sete anos Um amigo ganhou uma bicicleta de presente E como éramos muito próximos eu pensei Meus problemas acabaram Agora eu aprendo a andar de bicicleta Não sei se você já tentou aprender a pedalar na bicicleta de um amigo Senão eu vou explicar como funciona É mais ou menos assim Ele pedala, pedala, pedala E finalmente quando cansa e você quer pedalar um pouco Ele quer pedalar novamente E quando você finalmente consegue usar a bicicleta Ele vai atrás dizendo Tenha cuidado Você vai cair e arranhar minha bicicleta Você não consegue andar Como você ainda está aprendendo Inevitavelmente vai cair E quando cai Ele toma a bicicleta de sua mão Para evitar arranhões E ainda dá uma bronca Essa é minha história com bicicletas Mas ele também representa bem a história De muitas pessoas com a vida cristã Muitos iniciam a vida cristã Com o desejo de obedecer Igual ao desejo que eu tinha de aprender a pedalar Aceitou um batismo Para iniciar a aventura da vida cristã Assim como eu iniciei a aventura De subir na bicicleta pela primeira vez Como são emocionantes As primeiras pedaladas na vida cristã Cheias de brilho e descobertas Inevitavelmente vem as primeiras quedas Na caminhada cristã E tragicamente Muitos imaginam um Deus que está dizendo Você não consegue Você caiu de novo Você não acerta nada Você disse que não iria cair E caiu novamente Por fim Com ira Diz Me devolva a bicicleta Você nunca vai conseguir Se equilibrar na vida cristã Como essa visão de Deus É trágica Para a caminhada cristã Ela não revela o verdadeiro caráter de Deus E nem a realidade De sua reação Diante de nossas falhas Somente uma visão correta de Deus Pode nos fazer caminhar Vitoriosos Na vida cristã Nossa fidelidade e obediência Devem ser o resultado Da aceitação do amor Que Deus nos demonstra A cada dia Se quisermos viver A fidelidade bíblica Precisamos aceitar Algumas verdades A fidelidade é uma resposta humana Ao amor divino O apóstolo João nos diz Nós amamos porque ele nos amou primeiro 1 João 4, versículo 19 Em outras palavras O que está sendo dito é Eu não amo para então ser amado por Deus Primeiro eu recebo o amor de Deus Para então agir como alguém que o ama O livro Caminho a Cristo afirma isso Com as seguintes palavras A obediência não é uma mera concordância externa E sim uma consequência do amor O amor de Deus por nós jamais se baseia Em nossa capacidade Nosso desempenho ou nossa obediência Se fosse assim O amor de Deus seria tão variável Quanto variável é nosso desempenho A Bíblia afirma que em Deus Não pode existir variação Ou sombra de mudança Tiago 1, versículo 17 Essa sólida compreensão do amor de Deus Por mim Não é uma mera ideia inspiradora e doce Essa convicção invariavelmente irá determinar Como eu reajo às injúrias Como tratos que me ferem Como cuido do meu corpo Como uso os recursos que me foram confiados O que acesso O que assisto E etc Quando caímos Deus continua nos amando Quando pecamos e falhamos Em atingir o padrão estabelecido por Deus Precisamos correr para os braços De amor de um Deus Que continua nos amando Nada pode nos prejudicar mais Do que ter um conceito errado Do amor de Deus por nós O pregador inglês George Hamm Costumava dizer Que os cristãos acham mais fácil Crer que Deus existe Do que crer que Ele os ama Lembra-se da ilustração da bicicleta? Eu louvo a Deus por ter aprendido a amar e confiar em um Deus Que quando estou pedalando na vida cristã E por alguma circunstância caio Se aproxima com amor Me levanta Me dá um forte abraço Enxuga minhas lágrimas Coloca-me novamente na bicicleta E diz Vamos tentar novamente? Estou aqui e vou ajudá-lo Você não imagina quantas vezes Essa imagem mental me trouxe paz Em momentos de quedas Eu realmente visualizo essa cena E aceito que sou amado por Deus Aceitar isso é simplesmente libertador Aprendi a sentir dor e vergonha Por meus pecados Mas o sinto aos pés de Cristo E não longe dele Posso garantir que sempre que vou a Cristo Para confessar meus pecados Sinto seu toque de amor Me perdoando e me fortalecendo Para continuar a caminhada Consigo claramente ouvir O Eu também não te condeno E o Vai e não peques mais Ambos embalados no amor celestial Quantas vezes lemos a história do filho pródigo Em Lucas 15 E não a compreendemos completamente O filho pródigo decidiu voltar para casa Depois de experimentar a lama do pecado Em sua cabeça ele treinou o discurso Que proclamaria ao pai Quando reencontrasse Esse discurso na verdade Era uma proposta para poder ser aceito pelo pai Ele diria Já não sou digno de ser chamado de seu filho Trate-me como um dos seus trabalhadores Lucas 15, versículo 19 Na cabeça daquele filho E na cabeça de muitos de nós Ao nos reaproximarmos de Deus Após uma queda Devemos abrir mão da relação A grande questão é que o pai Queria recebê-lo novamente Exatamente para restabelecer a relação Por isso O pai o abraçou, beijou E pôs o anel da família Novamente no dedo dele Lucas 15, versículo 20 e versículo 22 O filho até inicia o discurso ensaiado Mas se você notar no verso 21 Ele nem consegue completar o discurso Que se propôs a fazer diante do pai Ele só consegue dizer Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor Já não sou digno de ser chamado de seu filho Lucas 15, versículo 21 Antes de conseguir dizer Trate-me como um dos seus trabalhadores O pai interrompe e o abraça Precisamos entender que esse discurso Não funcionou com o pai do filho pródigo E não irá funcionar com o nosso pai celestial Por isso, quando caio Aprendi a ir a um pai semelhante ao pai do pródigo Um pai que não aceitará meu discurso De não ser filho Ou para ser tratado como alguém inferior Eu aprendi a aceitar o amor do pai E a ter segurança nesse amor Preciso confessar que estou derramando Algumas lágrimas ao escrever essas palavras Pois percebo que muitos dos meus irmãos pródigos Ainda não descobriram o amor do pai celestial Os que mais compreendem o amor divino São aqueles que vivem e compartilham a fidelidade Observe essa citação do livro Caminho a Cristo O coração que descansa de maneira plena em Deus Será o mais empenhado no trabalho ativo por ele Isso parece ser óbvio Mas muitas vezes nos atrapalhamos exatamente no óbvio Descansar plenamente na segurança do amor de Deus Está diretamente relacionado A desenvolver um trabalho ativo por ele Uma coisa é tentar obedecer para ser aceito Outra completamente diferente é obedecer porque já foi aceito Uma coisa é ser fiel esperando a aprovação e as bênçãos de Deus Outra é ser fiel por já ter sido aprovado E já desfrutar de suas bênçãos abundantes Desse modo, a vida de obediência e fidelidade Deve ser uma resposta natural à compreensão do amor de Deus por nós O amor de Deus irá transformar nossa natureza E seremos semelhantes a Cristo No quinto século, Agostinho expressou essa ideia com as seguintes palavras Em mim amares, tornaste-me amável Quem pode ser bom, se não pelo amor? Só como resultado do amor de Deus em nós podemos ser bons, amáveis e fiéis Em uma citação inspirada, Ellen White afirma Os filhos de Deus nunca se esquecem de fazer o bem As boas obras são espontâneas para eles Pois Deus lhes transformou a natureza por sua graça A verdadeira fidelidade bíblica é o resultado da compreensão do amor de Deus por mim E a resposta inevitável a esse amor Quanto mais compreendemos o amor oferecido por nós Mais responderemos em atitudes de fidelidade e compromisso por Deus e sua causa A verdadeira obediência vem do coração transformado pela graça Não é fruto de fingimento ou esforço próprio Mas da ação de Deus em nós Essa ação é resultado da atuação do Espírito Santo agindo em nós O rei Davi aprendeu a viver a fidelidade e a obediência Como fruto do relacionamento de amor com Deus Através dos salmos ele expressou isso com as seguintes palavras No coração ele tem a lei do seu Deus Os seus planos não vacilarão Salmo 37, versículo 31 Agrada-me fazer a tua vontade Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração Salmo 40, versículo 8 Ter a Deus no coração e agradar-se em fazer a vontade de Deus Só é possível se aprendermos e experimentarmos a grandiosidade do amor e da misericórdia divina Observação Talvez você tenha ficado curioso Depois de alguns anos e algumas quedas Finalmente aprendi a andar de bicicleta Mas ainda estou aprendendo a pedalar na vida cristã A cada dia consigo sentir o amor do Pai Celestial Me ajudando na caminhada cristã Hoje quero convidá-lo a escrever uma oração de gratidão Pela bondade e misericórdia que Deus lhe oferece a cada dia Comece assim Senhor, muito obrigado Acesse um link na descrição deste áudio aqui no YouTube E assista o vídeo O Poder Que Deus Tem Maravilhe-se em perceber como o amor de Deus nos leva a agir